Acorda Pascual, o sol já levantou. Acorda Pascual, você já levantou. Olá galera, bom dia pra quem acordou e vai ralar hoje. Tem um bocado de gente se dirigindo ao ralo, um bocado de gente se dirigindo ao ralo, que eu vi, não tá assim, mas tá, mas tá, pra dia primeiro de maio tá, tá, muita gente se dirigindo ao ralo hoje, então, se tá aí de radinho ligado, vamos aí, vamos enrolando o dia aí hoje, vamos, hein? O que vocês acham? Vou fazer um programa de quinta série outra vez? É, não tem nada pra fazer mesmo, né? Quer dizer, tem, 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 mas nós estamos aí, vamos ver aqui o que que a gente pode falar do dia de hoje, hoje, aniversariantes famosos, não, primeiro deixa eu ver aqui, o dia de hoje, além do dia mundial do trabalho, é dia da literatura brasileira também, deve ser em homenagem a José de Alencar, né? José de Alencar, uma figura eh fantástica e marcou muito a nossa literatura com livros importantíssimos, diga-se de passagem, entre eles, né? Aqueles que ficaram e se tornaram novela, as obras literárias brasileiras que acabaram virando novela na na Rede Globo, nos bons tempos de novela, que a galera toda seguia e tal, que as novelas tinham aquela eh todo aquele aquele ar romântico, tinha aquele né? Toda aquela ah, até um glamour, né? Quem trabalhava em novela, os atores e tal, tal, tal. É então deve ser em homenagem a um José de Alencar, pois é, é dia da da literatura, o que tem tem o dia, hoje é o dia mundial do trabalho, mas tem alguns países que comemoram, tem um país que comemora em setembro, hoje por exemplo, não comemora o dia mundial do trabalho, comemora em setembro o dia mundial, o dia do trabalhador, é, é, na Europa tem alguns países do Reino Unido, interessante que é dia mundial do trabalho, né? Era pra ser todo mundo junto, a gente aqui ó, todo mundo junto aí, vamos trabalhar, porque hoje é dia mundial trabalho, vamos lá, todo mundo junto aí, ninguém, hein? É, não, nada de fazer turminha, nada de fazer, né? E hoje em Pedro Leopoldo, é, alguém, alguém ou alguém está entrando para o time daqueles que não vai tabraiar nunca mais, acabou. É, bicho, a saiu o prêmio da, da, da loteria pra Pedro Leopoldo, sabia? Putz, grilho, e eu não fiz a minha aposta aqui, hein? Ai, ai, eu vou te contar, eu só faço os trem errado, não tem jeito. A aposta de Pedro Leopoldo ganhou a mega cena, sessenta e um milhões, nossa senhora, se eu ganhar, tivesse ganho um troço desses, os agiotas, meu, tá fazendo uma festa hoje, ô, alguns devem ter imaginado, ah, o Pascual fez a jogo dele lá, hein? Pedro Leopoldo, velho, que que ganhou? É, se, se algum agiota aí que me emprestou dinheiro, fez algum churrasco esse fim de semana, achando que eu botei a mão na grana, ó, dançou, sifo, sifo, nós estamos muito desconfiados da, de uma dupla aqui, de um casal, é, é, estamos muito desconfiados de um casal que desde sábado não aparece no grupo, é, na, da, do programa, né? Dos ouvintes do programa, é, que estão desaparecidos, quem, trata-se de quem? Vamos lá, vamos ao, ao informativo. Comunicado. Comunicado. Estão desaparecidos do grupo desde o sábado à noite. Ah. Depois do resultado da mega cena, a prima Benício e o primo Tony. Ah. Quem souber de informações do casal, por favor, entre em contato pelo zero oitocentos. Sua informação é muito importante para nós. Pela atenção, obrigado. Eu parecendo piloto de avião, pela atenção, obrigado. Pela atenção, obrigado. Você tá, anda viajando muito de avião, viu, Gru? É, é, bicho, Benícia e o Tony estão desaparecidamente sumidos desde de sábado, desde o resultado da loteria, os dois sumiram, sabe, se lá se, né? É, tomara, né? Porque quem, quem dera, hein? É, bom, quem dera, ainda não, ainda não sabemos quem é, né? É, de qualquer forma, Benícia, eu desejaria a você que se tivesse ganho, ganho, você com o Tony entrado numa grana dessa. É, até porque da, amanhã, terça-feira já é dia útil, aí a gente já tá na porta da sua casa, batendo na porta da sua casa. Vê se arruma algum dia, algumzinho emprestado. Não, Benício, eu te pago um fim de semana, vou receber de fim de semana. Bom dia pra Vera Benigno, a Vera Benigno apareceu. Bom, também a Vera Benigno não é daqui de Pedro Pulto, capaz dela não ter feito o jogo dela aqui não, né? Pois é, ela já apareceu. Eh, tem aniversariantes famosos, eh, tem a escritora e roteirista e atriz e etc, Fernanda Young, que já não, não está mais entre nós, né? Estaria fazendo aniversário hoje, caso estivesse entre nós. A Patrícia Travassos, aliás, a Fernanda Young tinha uns negócios, uns textos ótimos, ela escrevia aquele, o seriado da, 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 daquele casal. Ô, gente, como é que é, como é que é? Como é que é o nome do, 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 do casal? Que era o Fernando, a Fernanda Torres com aquele, eh, amedos, como é que é o nome? É, aquele, aquele, aquele casal que, né? Foi um, um tempo como é que fala fez muito sucesso como é que é o nome dela é a Fernanda Torres Fernanda Torres com o comédia, isso Renata a Renata Perigo não, não é comédia da vida privada, não, Bom Dia comédia da vida privada era o era do daquele gaúcho aquele escritor gaúcho, não? é comédia comédia da vida privada, não, acho que não é não é é, os dois são muito bons, comédia da vida privada, é eles mesmo, deixa eu ver aqui comédia da vida privada, série de televisão brasileira Marco Nanini Pedro Cardoso, não, não não, não é essa mesmo, não comédia da vida privada é é daquele autor lá do Rio Grande do Sul muito bom de serviço diga-se de passagem um cara fantástico é comédia da vida privada comédia da vida privada não, eu vou eu vou do do Veríssimo é, comédia da vida privada era do Veríssimo não é, não é aquele do Veríssimo não é, é a outra Luiz Fernando Guimarães isso Vera é, Luiz Fernando Guimarães com a com a Fernanda Torres é, os os normais aí grua, obrigado os normais o Felipe Santos também mandou aí os normais é bom quando a gente faz uns troços desses assim que a gente vê quem tá acordado a pessoa a pessoa que tá acordada e sabe o que que é dá um desespero pra poder falar o que que é é, os normais do Luiz Fernando Guimarães é, do Luiz Fernando Guimarães não, né quem escrevia muita coisa deles e roteirizava inclusive era a Fernanda Young é hoje também faz aniversário a Patrícia Travassos a Patrícia Travassos eu não sei se ela está a Patrícia Travassos pra fazer a parte daquele né, daquele grupo tanto de atores quanto do que o Evandro Mesquita junto com o Evandro Mesquita lembra? é da época da da Blitz ela ela não cantava na Blitz não, mas ela era atriz junto com eles nos nos trabalhos que eles faziam e tal Fernanda Travassos deixa eu ver aqui nascimento cônjuge não, então ela está aí ainda é e ela foi ela foi esposa do 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 Evandro Mesquita também, né é eles foram eles foram casados a Patrícia Travassos ela tem uma voz assim sabe que ela ela tem uma voz assim fez muita coisa muita coisa na televisão muita coisa na televisão também Patrícia Travassos muito boa boa atriz muito boa atriz como diz o Silvio Santos ela é boa atriz é boa é boa é uma boa atriz ela é uma boa atriz cinco horas e treze minutos agora deixa eu ver vamos ver aqui também do escritor José de Alencar que escreveu entre outras né aquele o romance senhora que acabou virando novela e por causa dessa novela que inclusive a atriz principal era na época era bem queridinha do Brasil né é o romance senhora e foi escrita em mil oitocentos e setenta e quatro é e virou novela na Globo e tal e foi muito famosa na época a novela foi muito assistida é e senhora diz que é aquela né pessoa idosa que está sem relógio né ela está senhora coisa horrível que coisa horrível tem mais coisa aqui tem tem mais coisas de futebol inclusive é o Evandro de BH mandando um bom dia pra galera toda todo mundo bom dia 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 é pra falar no stand bom dia deixa eu botar aquele bom dia aquele bom dia tão simpaticinho acho ele tão legalzinho ele é tão bonitinho meu Deus do céu bom dia 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 meu bebê bom dia 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 vai gente meu Deus do céu o Wagner hoje já tá é já tá coçando pra sair daqui a pouco e tomar uma Wagner já Wagner Vaguinho de pinga Vaguinho é o Vaguinho de pinga já tá coçando já pra poder sair porque meu Deus do céu hoje não tem feirinha não meu filho hoje não tem feirinha senhora de José de Lencar é falamos falamos então vamos ver aqui o que mais que nós temos Benícia e e Tony os dois estão desaparecidos desde o último sábado depois do resultado da Mega Sena estamos desconfiados estamos desconfiados é tem tem umas coisas do futebol aqui que nós vamos falar pra vocês daqui a pouquinho só tocar uma musiquinha já o Felipe Neto ó Felipe Neto credo é o Felipe da Império bom dia Pascoal ouvintes da noventa e três bom dia acordado já é as crianças botaram óleo de rinsino no frango meu Deus do céu deixa eu é serve pra rodar o áudio pelo amor de Deus misericórdia o Senhor do Deus o que aconteceu cadê a privada gente pelo amor de Deus gente eu não tô pra brincadeira gente cadê a privada cadê a privada botaram óleo de rins no 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 frango meu Deus do céu mas frango feriado dia trabalhador vai comer frango fim de semana é o Paulo Lúcio está ainda em Lavras né Paulo Lúcio eh vidão hein meu filho que vidão em Lavras sossegado é curtindo mas deve tá frio deve tá bem mais frio do que aqui que aqui tá um pouquinho frio mas nem tanto mas lá dá é o Fernando Ganso bom dia Pascoal tudo bem nada burrece a vida está sorrindo de domingo a domingo é por acaso você não teria feito o jogo da Mega Sena em Pedro Leopoldo não? o Fernando Ganso você chegou atrasado eu já falei que não é porque até porque se tivesse feito não tava não pague não eu tinha tinha ligado pro patrão com toda a educação com todo ô patrão aqui dá pra você me dispensar segunda-feira e tal e tal segunda-feira é feriado deixa o programa gravado alguma coisa não tá e o resto do ano da vida pode também pode deixar os programas também do resto da vida também tudo gravado acho que eu ia aparecer acordar três horas da manhã você tá doido é um abraço pra todos bom feriado pra vocês seus mal arrumados e do Fernando do Fernando Ganso do bairro Santo André muito bem bom dia pra você também bom dia o pessoal do grupo volta aí volta aí na sua cabritinha hoje hoje você encara cabrita né mesmo no feriado você vai encarar a cabrita né meu filho a cabrita fazendo aquela barulhada bom dia Pascoal Eduardo de Bom Jardim olha esse cordel aí é muito bom um abraço vamos ver aqui veremos aqui veremos aqui por enquanto deixa eu atualizar aqui só quem como é que é o Felipe só vai quem só vai saber quem levou a megacena se fizer a chamada do povo de novo mandar a localização no grupo tá é porque tem isso também né a pessoa pode despistar pode fingir que tá tá lá na Holanda por exemplo e não eu tô aí tá 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 nada já tá lá na Holanda tá sumiu na poeira já já sumiu na poeira já tá tem outra imagina nós ganhamos 61 milhão nossa mãe eu ia pedir o patrão dispensa de serviço pro resto da vida patrão aqui vamos começar aqui tudo bem tudo bem escuta dá pra deixar né pra não ir trabalhar no dia do feriado segunda-feira vamos ver aqui vamos quebrar seu gaifo então faz o seguinte quebra a árvore inteira logo da vez que eu vou ficar com o tempo afastado eu vou ficar um tempo afastado que eu tenho que pagar os agiotas né é comprar uma bicicleta então essas coisas a gente gasta tempo então cinco e vinte e sete agora cinco e vinte e sete deixa eu ver aqui o que mais que nós temos para a data de hoje oi o o Taí você tá em casa você está em casa você não está na cabritinha hoje ele não está na cabritinha ele está em casa deixa eu ver aqui o que que tá fartando ah sim é hoje né depois da nós falamos foi na sexta-feira não foi sábado nós estávamos falando do do acidente do Ayrton Senna né que aconteceu no fim de semana porque foi até o é o Rubens Barrichello também no dia tinha sofrido um acidente lá no GP de San Marino foi sábado né foi sábado foi sábado e aí depois desse período né o Ayrton Senna ficou internado e tal e foi aquela comoção toda e tal e ele faleceu no dia de hoje é lá em Imola mesmo na Itália em mil novecentos e noventa e quatro no dia primeiro de maio me lembro dessa data é como se fosse ontem na sala de casa assistindo né o dia do acidente assistindo lá a corrida e parou aí Galvão Bueno falando pra caramba e aquele troço e o pessoal não sabia e leva ele pra hospital e leva e helicóptero e não sei das quantas e dois dias depois né dois dias depois ele veio a falecer nossa senhora o Brasil parou mas parou assim né literalmente o país inteiro parou o cortejo dele em São Paulo foi um negócio de louco é também neste mesmo dia foi celebrada a segunda missa no Brasil Pedro vai de caminha mandou uma carta pro rei de Portugal é e ele vai caminha dentro vai caminha vai caminha vai caminha e noticiou o descobrimento do Brasil olha nós descobrimos aqui a ilha de Veracruz é é uai mas vocês não estão indo pra Índia ah eu não sei deu uma quebrada de asa aqui eu acho que o povo andou bebendo muito eu acho que trouxeram muita bebida no meio da 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 eu acho que a galera andou bebendo muito é que cara que fica lá em cima do caramba sabe aquele que que masso no navio que chama caramba chama caramba é o bicho tava lá em cima ele já tava tonto já tinha bebido ainda tava lá em cima daquela daquele cachutinho rodando pra um lado e pro outro aí ele falou que nós tá na na nós tá indo pra Índia chegamos no Brasil Brasil? é você não falou que é a ilha de Veracruz não é é é por enquanto depois nós vamos trocar tá bom depois nós vamos trocar o nome do do da terra aqui por causa do pau do que? pau Brasil é madeira rapaz para ah bom não quando falou é quando falou no pau o o rei lá ficou gente que que é isso? é ilha a ilha de Veracruz depois depois a ilha de Santa Cruz depois Brasil né? é pam 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 mais alguma coisa? não 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 mais mais nada mais nada tá bom é mil novecentos e setenta e quatro não sei o que bom vamos pro comercial aqui vamos para o nosso primeiro entrevado comercial e já já voltamos de novo hum será que tem música pra caramba aqui programada hoje acho que eu acho que o o chefe achou que eu tinha ganho na loteria também uai tá cheio de música programada aqui tá tipo assim acho que o Pascoal ganhou ele não vai não vai trabalhar segunda-feira não depois eu vou até mandar um recado pra ele ó chefe aqui pra amanhã você pode deixar menos música tá é eu eu não ganhei ainda não ainda ainda eu disse ainda o crema do Pascoal eu tenho um pão de queijo velho eu vou dar pro meu calanguinho toma calanguinho pão de queijo calanguinho 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 come o pão de queijo calanguinho seu vagapundo meu Deus do céu é ô Felipe você tá bêbado ainda ou já tá de ressaca você já chegou na fase da ressaca a fase da ressaca vai ser só amanhã hoje você ainda tá bêbado ainda é pão de queijo pro calanguinho ah por falar em pão de queijo pro calanguinho é deixa eu contar deixa eu contar uma aventura pra vocês que eu eu vivi no último sábado acho que foi foi sábado acho que foi sábado se eu não se eu não tô perdido ainda não nunca é eu 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 já é né não é a primeira vez não porque já já tinha uns outros pacotes em casa e dessa vez eu comi de novo e aí daquele aquele dia sabe aquele dia que que trinta tá mais gostoso que nos outros dias pois é é sábado tava mais gostoso não sei porquê já não sei se eu acho que eu tava precisando de açúcar no sangue pra não ter que no hospital tomar coisa na veia glicose aí eu comi um pão de queijo recheado e o pão de queijo estava recheado com o que? com doce de leite imagina gente aqui você quer quer um mineiro mais feliz na vida do que um troço desse? juntar as duas coisas que mais abala o alicerce mineiro é pão de queijo juntamente e conjuntamente recheado com doce de leite meu Deus do céu você pega ele compra ele congelado daí você põe ele no forno é a conta dele né você não precisa esperar assar não ele é pré assado aí é a conta dele dar aquela esquentada ficar bom você pega um copo de café com leite ó mais um copo de café com leite hum um copo de café com leite um pão de queijo recheado com doce de leite meu filho isso aí é o paraíso do do paraíso do mineiro é o paraíso do mineiro ah que coisa maravilhosa ai ai toque é pior que a gente vai lembrar fica com a boca cheia d'água lembrar ô trem bom danado tchau obrigado programa do pascual acorda aí acorda é cinco horas e quarenta e um minutos é neste instante cinco é quarenta e um pra galera que tá trabalhando ou tá indo pro pro serviço hoje ainda no no feriadão é a hora interessa né pois é vamos aqui ver algumas coisas do futebol vamos ver estamos economizando é assunto hoje que né você sabe como é que é né seriado e tal vamos economizar o assunto devagarzinho vamos gastar tudo uma vez não porque se não depois não vai gastar tudo depois não tem mais o que falar então vamos devagar é como sempre é o que interessa não é o resultado do jogo mas a manchete que depara no jornal a manchete é que é boa o jogo entre Fortaleza e Fluminense a a manchete ó olha só a manchete que não é não é chamada isso é manchete mesmo né tá na na cabeça da matéria é em alta velocidade Fortaleza engole o Fluminense e vira líder no Castelão digamos que você estivesse em algum lugar e alguém dissesse isso pra você ó é em alta velocidade o o Fortaleza engoliu o Fluminense e virou líder do Castelão do no Castelão o que que você imagina primeiro Castelão é um supermercado lá perto de casa aí começa por aí é é começa por aí é um supermercado lá perto de casa é segundo o Fortaleza engole o Fluminense ué que que é isso que que é isso placar final do jogo quatro a dois para o Fortaleza Fluminense e Sifo Sifo é o diz diz que o o Fluminense estava julgando com um misto não estava julgando com o time presencial estava julgando com um misto é duas fatias de pão uma fatia de queijo e uma de presunto misto quente é um misto quente é pois é é a manchete vamos lá mais uma manchete mais uma manchete o jogo não interessa o placar não interessa interessa a manchete é jogo do Santos com América de virada Santos derrota América de Minas Gerais e vence a primeira no Brasileirão ó essa aí tá uma uma manchete né de futebol mesmo vitória faz o peixe deixar o Z4 e subir na tabela o coelho segue na lanterna e sem pontuar na disputa é não essa manchete até que tá boa essa aí não dá vamos ver o próximo 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 é Cruzeiro e que que é isso aqui RBB RBB ah bebê também o Cruzeiro vai jogar com quem no final de semana com quem vai beber o R vai beber aí o time é Gilberto encerra jejum ó o Gilberto tava de jejum é ó Gilberto emagreceu muito cê tá tá tomou uma vitamina uma coisa assim é por que que ele tava fazendo jejum é por acaso por causa de religião e alguma coisa Gilberto encerra jejum Cruzeiro vence o Bragantino e dorme na zona da Libertador que que é isso gente o cara tá dormindo na zona camarada encerra um jejum já vai dormir na zona desse jeito não adiantou nada cê fazer jejum cê estragou o trem tudo uai não depois dá uma fome danada cê vai comer o triplo ó ó Cruzeiro fez três a zero chegou a segunda vitória seguida no campeonato brasileiro ó Cruzeiro ganhou duas vezes seguidamente que que tá acontecendo teu time tá com problema tá com problema ó meu Deus do céu vamos ver o outro aqui é Atlético e que que é isso CAP CAP é pra mim é título de capitalização o Cacho Conoco é federal CAP vamos ver aqui é Manchete o que interessa é a manchete o jogo larga pra lá que não tem a menor importância manchete do jornal acabou Hulk decide Atlético MG derrota Atlético PR e vence a primeira no Brasileirão pronto precisava ter jogo precisava o Hulk decide pronto acabou ó Hulk decide que o Atlético vai ganhar pronto acabou pra que fazer pra que jogar se o Hulk decide não precisa jogar ele já decidiu o que 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 vai acontecer ó nós ganhamos como é que é não 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 vamos ganhamos vamos ganhamos de dois a zero não tá tudo bem só pra não não deixar sem moral dois a um ah tá então o Hulk decidiu que o Atlético ia ganhar de dois a um pronto acabou não sei mais nada não tá decidido oi o é as manchetes é que são boas o jogo não interessa não Flamengo e Botafogo vitória de líder Botafogo vê-se o Flamengo em jogão e assume a ponta do brasileiro Botafogo tá na ponta ó bicho aqui ó o Tiquinho marca duas vezes e comanda a terceira vitória consecutiva da equipe ó o cara marcou duas vezes é isso é porque ele é Tiquinho se ele fosse um montão é opa é é porque ele é um Tiquinho isso aí é porque é um Tiquinho ele já marcou duas logo uma vez contra o Flamengo logo uma vez pronto o cara é isso é porque ele é um Tiquinho imagina se ele fosse um um Tantão é vamos sair depois nós voltamos pra tabela final do campeonato aqui é pera tem a Renatinha peraí 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 daqui a pouco tem a Renata mandou que eu esqueci de marcar como não lido tem que ver aqui o recado eu ia rodar a Renata e acabou que eu apertei um botão errado é não é porque é como como diz os portugueses eu tenho dois ratos aqui tem dois ratos é um rato de um computador outro rato do outro computador aí às vezes você taca a mão no rato aperta o rabo do rato aí vai vai aí depende do grau de concentração cascualzinho meu sonho meu sonho é ganhar na mega senha na milhões que eu vou te contar um negócio é feriado só pra quem é rico porque pobre desgraçado tá trabalhando eu por exemplo tô de férias do hotel mas tô no lerê vida de pobre né nasce bonita rica não pois é e o o esse hotel também pra dar pra dar férias também tá sozinho também esse hotel seu hein eu te contar até torreloso tá de férias nesse hotel vou te contar eita esse hotel funciona mesmo ou é só no período de como é que fala só no período turismo é mas aí eu apertei o botão errado Pascoal se enganar apertar no botão pra tocar Cazuza eu até perdoo porque eu amo Cazuza benzo Deus nele tá amém então amém então desculpa mas aí como você já perdoou tá tudo de boas é o cabuloso o cabuloso cabuloso está hoje tá 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 trabalhando ou tá em casa deixa eu ver aqui bom dia Pascoal aqui é o cabuloso de Ribeirão nas Neves ótimo dia a todos Deus abençoe a vida de todos aí tá na no estúdio G sabadão coloquei no C rapaz em casa do Meiboy coloquei no C e deitei apaguei de um livro ah que bom não consegui ouvir você não apaguei a coisa mais meia ah maravilha de casa é Pascoal ah ótimo dia aí ó o dia dos trabalhadores nosso dia aí Pascoal ó Pascoal vou contar uma piada aqui rapidinho rapaz camarada na casa do amigo dele ah conversando e tal foi ah é a bicicleta tava conversando ah o que acontece nós vamos embora rapaz ah montou a bicicleta aí o amigo dele vai com Deus ah nossa senhora te acompanha ah que São Pedro te acompanha nossa São Pedro que São Judas te acompanha aí no meio do caminho o Beco toma um capote aí ele vira e fala eu já sabia que 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 assim bom de jeito na minha bicicleta eu ia acabar caindo hein é Pascoal o negócio é cabuloso velho cabuloso eu tenho que deixar chamar o Zé Viana Zé Viana vem explicar a piada do cabuloso por favor por favor Zé Viana venha apareça se bem que hoje o Zé Viana não vai trabalhar né não hoje não não tá não tá braendo é mercado não o mercado central funciona então o Zé Viana Zé Viana vem explicar aqui a a piada do cabuloso aqui é com esse monte de gente em cima da bicicleta só e o o cara caiu tem cabuloso 3 a 0 no lombo do Braga Braga Bragantino Bragantino não aguentou próxima vítima é o Santos sábado não Pascoal tamo junto sei lá e é isso aí vamos que vamos vamos e eu sempre trabalhando no feriado rapaz que novidade é essa tamo junto hoje diretamente do estúdio G beleza Pascoal cafezinho no peito daqui a pouquinho bora tchau ó Pascoal contar outra aqui rapidão essa é rápida mais uma dois bêbados rapaz passando em cima da ponte aí um cai lá dentro da água morre bombeiro chega pra resgatar o cara rapaz aí o amigo deu chorando aí tira o cara pra fora já tá morto tá morto aí os bombeiros por que você tá tanto chora era seu amigo bem próximo ele fala assim não é porque tanto tempo bebendo junto a primeira vez que bebe água morre ele embola as piadas que covardia que bebe tadinho ele embola ele embola as piadas todas seca boloso eu te vou contar a verdade você não é fácil não ele embola as piadas todas ele vai põe o final pro começo o começo pro final ele começa contando a piada sem saber como é que vai ser o final aí no final quando ele lembra que não era essa piada ele mistura com a outra ô Zé Viana explica pra nós a piada do cabuloso por favor Zé Viana o nosso aplicativo do WhatsApp porque tem o aplicativo e tem aquele que você usa no navegador o aplicativo ele tá com uma atualização pra ser feita mas nós não gostamos da atualização porque a atualização que eles fizeram do trato ficou ruim não ficou ruim as letrinhas ficaram muito menor ficou muito pequeno o trato deu um tilt aqui que não queria funcionar do jeito nenhum fizeram atualização arrumaram as janelinhas pequenininhas parece janelinha de igreja sabe que as janelinhas parece vitrô de banheiro parece vitrô de banheiro tem até aquela música do vitrô do banheiro como é que é a música aí nós não gostamos dele não o troço cismou também já que nós não gostamos dele ele também não gosta de nós não queria financiar agora financiou Zé Maria Zé Maria bom dia Pascoal e companhia tô na área desde as 3 horas da manhã dormi em abril e acordei em maio nossa senhora você vai lá pra guarita do cabuloso vai lá vocês dois contar piada um pouco vai lá vai lá vai lá pra guarita quem tá na guarita hoje é o Paulo de Pedro Leopoldo não ganhou na loteria porque senão eu não tava aqui uma hora dessa da manhã eu já tava dentro do avião bom dia Pascoal você viu meu fogão ganhou do Flamengo 3 a 2 registra aí agora os comentários do Rio e São Paulo vão ter que me engolir os comentaristas os comentaristas do Rio e São Paulo vão ter que me engolir do Rio e São Paulo Flamengo e Fruminense ô Vander do Boteco e Melo Viana fala Vander conta aí pra nós Alô Pascoal bom dia aqui é o Vânio de Esmeralda acabou de me acordar tava dormindo aí comecei a ouvir sua voz aqui hoje nós vamos pra Caimartins é dia dos ex-alunos lá de Caimartins de Esmeralda um abraço pra galera e um bom dia pra todos não espalha não espalha pros outros não continua falando baixinho senão o povo vai atrás de você o Ângelo de Santa Luzia não deixa eu falar baixinho quem tá falando baixinho acordou o Ângelo de Santa Luzia bom dia Pascoal tamo junto bom dia é o Mr. Buzz mandando é os parabéns para o milionário de Pedro Leopoldo ô Mr. Buzz ele não vai ouvir não ele deve estar longe já ganhou sábado ganhou sábado é já pegou um dinheirinho adiantado já meu filho uma hora dessa o cara já tá lá na nas Ilhas Virgens ah por falar em Ilha bom depois eu falo depois eu falo é Mr. Buzz mandando os as parabenizações para o ganhador o ganhador de Pedro Leopoldo ô meu Deus do céu o cara deve estar longe é porque não é nós né Margarete é Margarete também bom dia Pascoal bom dia galera ótimo feriado para todo mundo ótima semana o Jadson Sardinha Pascoal eu tô em Açailândia no Maranhão voltando de Belém nossa mãe é será que os jornalistas insistem em dizer que hoje é o dia do trabalhador dia do trabalhador é vinte e cinco de maio se hoje for o dia do trabalhador qual seria o dia do trabalho abraço para vocês seus ouvintes hoje é o dia do trabalho não é o dia mundial do trabalho é é o dia mundial mesmo né depois vou deixa eu conferir a Silviane Maria bom dia Pascoalzinho cabuloso e suas piadas lá vem tá certo Silviane é de desanimar eu vou ter que eu vou ter que atualizar esse esse troço aqui esse aplicativo ô saco ele só para eu encher a paciência Torão de Araxá bom dia bom dia Torão firme é novela também novela firme futebol tem tem de tudo tem de tudo tem de tudo tem de tudo seis e nove agora seis e quatorzimo agora seis e quatorzimo o Cláudio de Itaúna para os comentaristas do Rio e São Paulo ter que engolir o Botafoguense eles vão ter que primeiro mastigá-lo né certo ou errado eu acho que tá certo pra mim pra 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 mim cinco sinais de que ainda não ganhamos na Mega Sena cinco sinais que não ganhou na Mega Sena cinco sinais de que você ainda não é pertencente a classe média um se o vaso sanitário do banheiro da sua casa é solto balança quando você senta e gera instabilidade na hora H dois quando você liga o litificador a tela da televisão fica toda chuviscando com interferência três quando vai chover sua mãe tira todos os eletrodomésticos da tomada porque ela conhece alguém que a geladeira queimou porque caiu um raio quatro o muro da sua casa tem caco de vrido pra evitar o ladrão entrar pra roubar agora vão roubar o quê? e cinco se a sua mulher ou namorada te chama de vida cheiro paixão vidinha mu nego caçula ou neném neném é difícil é difícil é difícil é o o Renato de Mário Campos para as quais você está triste que está trabalhando no feriado não estou soltando foguete comprei quatro caixas de foguete para sortar agora de manhã é só não sorteio ainda porque a turma está dormindo aí né além de tudo ainda vou tomar uma sova ainda além de trabalhar não é eu estou é devagar mesmo muito devagar o Leandro motorista da White Martins Pascoal eu ouço você há um tanto de anos atrás aí não precisa falar quantos não porque é você fica revelando essas essas coisas desde a minha época da Arca de Noé é qualquer dia vamos combinar para comer um peixe lá no Água Branca ó coitado peixe não tem culpa da nossa amizade o seu fã um abraço é aqui é Galo vai lá em aqui é Galo o pessoal lá do da da MRV construtora liberou as pistas do lado lá porque aquela obra não acaba mesmo então eles liberaram as pistas do lado para poder o povo desafogar ali passar ali por né por trás do estádio sair lá do do outro lado já já saí lá dentro dentro do Camargos praticamente porque não Camargos não é dentro do do conjunto lá do do Água Branca é porque o troço ali fica cheio bicho nos horários de pico ali o negócio fica complicado fica complicado é muito carro eles tomam duas pistas logo de uma vez e muito carro para passar nos horários de pico aí ficou até mais ficou até confortável passar lá por cima dá a volta lá por cima ficou até confortável não está ruim não pelo menos anda né é que negócio pelo menos você está em movimento é ô Renato nós estamos é devagar mesmo hoje é dia de ficar devagar hoje é feriado nós não vamos aprontar correria nem nada e tem que economizar assunto também porque pode acabar antes do problema acaba os assuntos antes aí pronto como é que nós vamos fazer é a Silviane Maria falou que esses cinco sinais é verdade mesmo Pascoal onde que eu vou achar mandioca para comprar em Pedro Leopoldo é hoje não tem feirinha não né não é você está precisando com urgência mandioca boa ah tá é porque ela quer mandioca boa mandioca ruim é é eu acho que o o Gustavo é que é bom para falar onde é que acha mandioca em Pedro Leopoldo com o Gustavo não sei se o Gustavo também ontem teve o coisa deve ter bebido todas é então tá 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 de firme o Gustavo deve saber se na hora que ele acordar eu vou pedir perguntar para ele Gustavo onde é que tem mandioca boa em em Pedro Leopoldo é você você tá você corre atrás de uma mandioca por aí vamos ver se ele saberá indicar para nós seis e vinte agora seis e vinte a infinita highway aqui ó a Silviane Maria já resolveu o problema da mandioca resolveu o problema da mandioca quem indicou para ela um lugar de mandioca boa mesmo foi o Felipe o Felipe o Felipe Santos ele roda para todo lado aí é igual igual Tatu sai rodando até debaixo da terra achou mandioca para ela agora quem está com um outro problema é o é o Renato o Floreste Gump ele está com um outro problema a Silviane resolveu o problema dela e ele arrumou um problema para ele que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco por enquanto vamos ao comercial e o Renato arrumou um problema ele vai ter que chupar muita cama é a Silviane com problema da mandioca e ele com problema da cama é meu filho prepara a beissola que você vai ter que chupar muito a cana eu comprei aqui 12 feixes de cana 12 choveu nos 3 dias e tem uns shows aqui por perto aqui na região de Bruadinho uns artistas famosos vai dar muito turista eu estou na meiota aqui né cara vou comprar 12 feixes de cana paguei tudo à vista e a chuva que não deixou vender as canas tem que trabalhar hoje para ver se vende senão mofa tudo tô indo lá patrulha tá no banheiro ali vamos ver o que vai dar senão você chupa fazer o que se não tiver jeito o que não tem remédio remediado remediado está Silvano seu Pascoal será que é confiável a indicação do ó é do Felipe é não sei não é sei não é ele indicando mandioca porque o negócio não eu explico é porque o negócio dele é cerveja né é ele vende cerveja indicando mandioca só se ele experimenta a mandioca quando ele bebe muita cerveja não sei aí negócio complicado ô Felipe você é entendedor assim é que as últimas vezes que nós vimos imagens suas não tô querendo lembrar não não é só não é pra lembrar não não é pra 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 espizinhar não mas você tava rodando no chão rodando na grama tava pra lá pra cá situação não tava muito boa não é é vamos vamos ver o 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 tem que ser rapaz ontem eu fui lá no rei do peixe lá em esmeraldas comi uma poçãozinha de peixe rapaz uma traíra sem espinha rapaz que coisa de louco a bandeja pra quatro pessoas levei minha mulher e meus meninos minha família toda rapaz no é vou falar com você um negócio umas cinco ou seis bandejas de tilapia lá vou falar com você tilapia e traíra sem espinha olha os peixe gostosos viu Pascoal se você tiver oportunidade você já foi lá se não dá um pulo lá o negócio é bom rapaz um lugarzinho bem simples mas que delícia viu ao sair de lá com a barriga cheia de peixe querendo voltar pra trás pra comer mais você tá doido sair de lá com a barriga cheia de peixe é ele foi no lugar ele foi no lugar pra comer peixe e saiu de lá com a barriga cheia de peixe é é sinceramente sinceramente você trabalhar no feriado tá vai fazer o que né é da profissão a vida inteira a gente trabalha em feriado dia santo é finados natal ano novo radialista não tem desse negócio nós trabalha a vida inteira agora tem que aguentar o cabuloso com a barriga cheia de traíra ô ô ô cabuloso você saiu de lá com a barriga cheia de traíra ai meu Deus do céu ai ai o Gustavo Correia do Rio de Janeiro falou o senhor gente aqui é se o Xará não aparecer o Gustavo é foi ele que ganhou na loteria ah ah bem pensado hein bem pensado não tinha pensado nessa possibilidade não ele até agora ele não apareceu ainda pra indicar mandioca pra ninguém é não apareceu pra Silviane doido atrás da mandioca e ele nada de indicar mandioca quem indicou mandioca foi o Felipe é e ele falou o Felipe falou que ele ele garante a mandioca a gente só compra mandioca lá é é miocalar é miocalar é miocalar é miocalar vou te contar a verdade se o cara sai com a barriga cheia comendo peixe esse peixe é pacu né não o o cabuloso o gru tá querendo saber se você levou o o cachorrinho também o caramelo o vira lata caramelo também pra comer peixe é porque vai vai sobrar o que pro pro cachorro coitado porque a traíra já é sem espinho pobre pra cachorra só joga só joga espinho do cachorro, só joga espinho pra cachorro, né? Pois é, cê levou o o o vira-lata caramelo também, pra aí comer o Felipe aqui ó, se o Gustavo eletricista ganhou, é, fala pra ele pagar pra minha amarula que ele tá me demendo. Ó, seis dois resolve a treta dos seis aí, resolva a treta dos seis aí, resolva a treta dos seis, que eu vou ficar, enquanto isso eu fico aqui esperando, esperando na janela. Eita nóis, aqui, é, eu tô, tô, tô esperando o Gustavo, ver se o Gustavo acorda cedo hoje, ou se ele tá no ressacão do final de semana inteiro, é, o Gustavo eletricista, é, porque a a Silviana tinha perguntado a respeito da mandioca, né? E quem é bastante, né? É, como é que eu, como é que eu vou dizer? É, muito, ah, chegado, né? É, é, em, 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 numa, numa cozinha, é, em alimentos, e, é, é o Gustavo, o Gustavo, ele tá sempre fazendo, né? É, tá sempre um prato diferente e tal, até agora ele não, a Silviane falou que ele tá desmaiado, ele deve tá desmaiado, Pascoal, é, é bem possível mesmo, que também, além de bom de garfo, ele é bom de, de copo também, é, é, meu filho, dá até choque. O, o Adriano T2, bom dia, Pascoal, fala pra Silviane aí, que mandioca nunca é confiável, viu, Silviane? É, cê só vai ter certeza depois que, que experimentar, ou depois que cozinhar, né? É, porque tem, tem aquela, a, a, a mandioca, mandioca legal mesmo, assim, é aquela, a marilhinha, né? Aquela marilhinha, hum, quando ela tá boa, assim, tá, 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 tá desmanchando, aí cê dá, dá uma fritada nela, nossa, fica uma beleza, que é a mandioca amarela, só que na hora de cê comprar, ela não é amarela, ela é branca também, né? Ela dá uma, uma, uma coloraçãozinha, mais ou menos, assim, mas cê nunca tem certeza, quer dizer, cê compra, aí cê vai lá, cozinha, e ela não fica amarela, não, 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 e não adianta nem botar guache, se eu pegar tinta guache, não vai adiantar, porque não vai ter jeito, não vai, é, mesmo botando uma tinta guache na parada, ela não vai ficar, ah, amarelinha, não vai pegar cor, é, Silviane, a situação tá complicada, tá, complicada, tem que esperar pra ver, tem que cozinhar pra ver, é, esse assunto da mandioca interessa muita gente, Pascoal, é, tá rendendo, é igual a mandioca, interessa muita gente, o mundo sem a mandioca não existiria, ô, bom dia pro Luciano Trindade, é, de Divinopre, é, pra, quero desejar um feliz dia dos trabalhadores, é, para quem fez um belíssimo trabalho, muito bom, ô, Grua, ô, Cabuloso falou que ele, é, que o, ele não levou o vira-lata camarelo, o, o, o camarelo, o vira-lata caramelo, não, diz que o vira-lata caramelo ficou vigiando a casa, ah, 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 também conhecido como o quinto elemento, é, é, o, o vira-lata dele vigiando, vigiando a casa, imagina, é, imagina um ladrão chega lá na, na, na porta da, da, da cerca, dá uma molhadinha assim, e o cabuloso ainda põe na cerca assim, cuidado com o cachorro. Ladrão vai assim, só se for cuidado pra não pisar nele. Cuidado com o cachorro, só tomar cuidado pra não pisar na cabeça dele, cachorro desse tamanho. Gente, eu vou te contar, só vocês mesmo pra me divertir num dia de feriado, eu vou te contar, é faltando oito pra sete agora, oito pra sete. Começando o dia com ele, Pascual, programa do Pascual, Pascual. Tchan, 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 é, a Silviane falou que tá precisando arrumar um um vira-lata caramelo pra ela também, que não seja pra vigiar a casa, né? É, que vira-lata é um bichinho muito gostoso. É, não, ele é, o vira-lata é, 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 como é que fala? É amigo de todo mundo. Ah, é amigo do, do dono da casa, é amigo do ladrão, é amigo de todo mundo, eu sei que é. Qualquer pessoa que chega, joga um pedaço de carne, ele tá alegre, tá satisfeito, ele tá abanando o rabinho, ele tá nem azul. Ah, cagando. Os caras vão dizer, ó, vou roubar a casa aí, viu cachorro? Ele, ou seja, fica à vontade, tá legal, tudo bem, se ela traz é só um pedacinho de bicho pra mim, tá bom. É, no, no caso tem que ser, é, 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 é melhor levar a carne de frango, é, porque é o preço que tá um bicho. Bicho isso. Antônio Marcos de Nova Lima, fala Antônio Marcos, fala com nós. Bom dia, Pascoal, Antônio Marcos. Bom dia. Hoje, dia do trabalhador, né? É, dia do trabalho. Mais tarde, bom dia para o marido de Betim, Lira no Rio, Torão de Araxá e Pascoal, será que o cachorro do cabuloso é pinche? Não. Pode ser, né? Mas é isso aí. Não, é um vira-lata. É um vira-lata caramelo, mas ele é, ele é pequenininho também. É, vira-lata caramelo. É, e é caramelo mesmo, ele é daquele, o vira-lata profissional. É igual o amante profissional ali, ele, ele é um vira-lata profissional. E o cabuloso tem um cachorro legal. É o, como é que é? É o caramelo original. Caramelo original. Uau, uau. Cabelo frito, me responda aí gajo. Você prefere a mandioca branca ou a mandioca amarela? A mandioca amarela, que a gente só descobre depois que cozinha. Antes de cozinhar, você não sebrasse a mandioca amarela. Só quem entende muito de mandioca, nesse caso aí, o Felipe deve conhecer. Ô, Felipe, se você viu a amarela de longe, você já reconhece ela ou ou não? Hein? É, com a casca? Se ela tiver com a casca, você consegue definir se é, se é, é amarela ou não? Hã? É, e a Silviane falou aqui, ó, é, a mandioca, né? É, amarelinha e regada com manteiga de garrafa. Uh, manteiga de garrafa, manteiga de garrafa, é bom. Se tá, tá aí um trem que é bom, vamos ser honesto, é uma manteiga de garrafa. Ô, trem rumado, aquela manteiga, aquela que passa ela jogando ela pro riba dos trem, assim. Ai, ai, me deu até água na boca agora. Ah, meu Deus do céu, ó, acabou. Tá vendo? Tá vendo como que é importante a gente economizar assunto? Hoje nós economizemos assunto, vamos economizando devagarzinho, é, porque é, feriado sabe como é que é, né? Uma boa parte do povo tá, tá dormindo ainda, é, tá no sítio, tá viajando, tá, nem é, nem aí, não tá escutando rádio, então, aí na forma economizando hoje, economizando, chegamos até aqui. Pois é. É, o Paulo Luz falou que, ó, tem uma música do Roberto Castro que chama Fim de Semana, que quando ele fala do cachorro, ele fala assim, a, abanando o rabinho, ou abanando o rabinho, quando ele fala, é muito estranho, vou procurar aqui pra ver, como é que é Fim de Semana, Fim de Semana do, do, do Roberto? Abanando, cachorro, abanando, abanando o rabinho? Ah, vamos dar uma olhada aqui, eu depois, depois eu vou, vou conferir a área. Programa do Pascual. Programa do Pascual.